Olá, galera! Vamos trazer as notícias do esporte em Jacutinga. No último sábado, dia 19, começou o campeonato de veteranos, ou campeonato de master, em duas categorias. No sábado jogaram as equipes 40 e no domingo as equipes 50. Vamos aos resultados! O primeiro jogo foi às 14h, no último sábado, entre Jacutinga e Nacional de Pinhal. O William Xavier, morador de Jacutinga, fez o gol da partida, dando a vitória para a equipe da casa. Ou seja, Jacutinga 1, Nacional de Pinhal 0. Depois, foi a vez do Guarani de Itapira enfrentar o Flamina de Pouso Alegre. O Flamina levou a melhor, venceu a partida por 3x1. E no domingo, pela categoria 50 anos, dois camarões em campo. Ou seja, a família camarões. Tivemos camarões de Mugimirim e camarões de Pinhal. A equipe de Mugim levou a melhor, acabou vencendo a partida por 2x0. Ou seja, camarões de Mugimirim 2, camarões de Pinhal 0. E depois, Águas Claras de Itapira e a Associação Atlética Monticionense fecharam a rodada deste final de semana. O jogo terminou empatado em 1x1. Águas Claras de Itapira 1, Associação Atlética Monticionense também 1. E atenção para os próximos jogos. Próximo sábado, dia 24, às 14h, pela categoria 40 anos, teremos Dragão de Monte Sião contra o Taguá de Jacutinga. E às 16h, Tucurense de Mugimirim contra Resenha de Mugimguaçu. No primeiro jogo do sábado, onde a equipe de Jacutinga estava em campo contra o Nacional de Pinhal, caiu um chuvão. Não foi preciso parar o jogo porque a drenagem do estádio está ótima. Não formou nenhuma poça de água. Mas veja que chuvão que caiu sobre Jacutinga e o estádio municipal. Claro, o jogo pôde dar sequência. Porém, devido a tudo liso, escorregadio, devido a debaixo desse dilúvio, houve muito caicai, muitas faltas, muitas reclamações. Teve cartão amarelo, teve jogadores no chão e um monte de lances, vários lances onde houve muitas trombadas e eles se trombaram demais. Então, a chuva não atrapalhou o jogo. Mas dificultou os jogadores a jogar. Então, foi por isso que teve muitas faltas no jogo. Mas logo depois que a chuva parou, o jogo continuou belezinho, deu tudo certo e Jacutinga teve a sua primeira vitória. Como eu disse, o William Xavier fez o gol da vitória em Jacutinga 1 a 0. No domingo, pela categoria 50, tivemos o Águas Claras de Itapira enfrentando a Associação Atlética Monte Sionense. Não temos o gol da Associação Atlética, mas temos do Águas Claras que foi de pênalti. Ou seja, o jogo foi 1 a 1. E essas foram as notícias do esporte desse final de semana, do campeonato de Master ou Veteranos em duas categorias que está ocorrendo em Jacutinga. Tivemos nesse final de semana a primeira rodada. No próximo sábado tem mais uma rodada do Quarentão. Grande abraço a todos, aproveitando aqui e mandando um abraço para o Cinezinho, para o Antônio Vilela e toda a galera que sempre estão presentes no estádio, prestigiando os times Notícias do Esporte de Jacutinga e aqui na TV NET. Grande abraço a todos e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho